Salve gente, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um Status News e hoje a gente vai falar de atualizações coisas que vimos aí nos últimos dias referentes a Resident Evil 8 e também a série de The Last of Us mas antes da gente entrar aqui no assunto, vai ser um vídeo curto eu acho não se esqueçam de deixar o seu like, muita gente subestima o poder do like menos da metade das pessoas tem dado like aqui nos vídeos então deixa o like aí porque ajuda demais o canal e se não gostar quando chegar no final do vídeo é só tirar o like ou dar o dislike, enfim mas deixe o seu like se inscreva aí também para quem ainda não é inscrito e ativem também o botão do sininho lembrando que na descrição aqui do vídeo vocês vão encontrar o link da loja Chip do site oficial da loja Chip, chipgeekstore.com.br ali onde vocês vão acompanhar o universo geek, nerd e também gamer da loja também tem na descrição as redes sociais, ali o Instagram e o Facebook e outra coisa que temos na descrição é o link do site da Lenscope que é o serviço de venda de lentes de óculos onde vocês também podem adquirir essas lentes que eu estou utilizando que são a Digital Comfort onde vocês vão ter a proteção aí das luzes azul-violeta que são emitidas por aparelhos eletrônicos como TVs, smartphones, tablets, enfim esses aparelhos que a gente fica o tempo todo utilizando e também junto com o link da Lenscope vai o nosso cupom exclusivo de desconto 2021 Status Geek, então vão lá e aproveitem um descontão vamos começar aqui falando então de Resident Evil 8 primeiramente dos seus requisitos mínimos que foram divulgados ali na Steam os mínimos e recomendados e no mínimo do mínimo a gente precisa ali de um Windows 10, né de 64 bits, de RX 12, um Intel Core i5 ali de processador, né um i5 de sétima geração, o 7500 ou uma AMD Ryzen 3200 uma memória RAM de 8GB necessária para rodar no mínimo e uma GPU, né, que é a nossa placa de vídeo Nvidia GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX 5700 para a gente ter esses requisitos mínimos depois a gente tem ali para recomendados sem ray tracing, né, porque eles falaram algumas coisas de ray tracing também mas sem ray tracing a gente tem a diferença ali é na CPU, que pede um Intel Core i7 de 8ª geração 8700 ou uma AMD Ryzen 5 3600 e uma memória RAM de 16GB é necessária já na placa de vídeo é necessária uma GTX 1070 que é a mesma que pede no mínimo ou uma AMD Radeon RX 5700 que é a mesma do mínimo também pelo que dá para ver e depois o recomendado para a gente jogar com ray tracing a diferença ali vem no processador da AMD que pede uma RX 5700 em comparação ali com a Ryzen 5 3600 que pedia no recomendado sem ray tracing mas do Intel continua o mesmo o i7 8700 já na placa de vídeo a gente tem uma diferença ali que pede uma RTX 2070 ou uma AMD Radeon RX 6900 XT teremos uma demo de Resident Evil Village perto do lançamento agora uma demo diferente e que será para os PCs e também Playstation e Xbox e a Capcom revelou isso no evento Playstation Japan que foi o que aconteceu no final de semana e essa fonte aí é do site Games Radar tá? se for o evento aqui play, play, play é... muito estranho porque eles disseram na descrição é claro que não teríamos novidades sobre tanto Resident Evil quanto o Final Fantasy mas enfim a Capcom anunciou que essa demo vai ser lançada aí na Primavera o que representa no Hemisfério Norte entre Março, Abril e Maio então pode ser que a qualquer momento a gente receba já a demo ou uma notícia de uma data específica para o seu lançamento e como eu falei ela vai ser diferente da demo da Donzela que foi exclusiva do Playstation 5 onde a gente explorava um pouco mais ali do castelo nessa demo que vai lançar para todas as plataformas em que o jogo vai ser lançado a gente vai ver um pouco mais do combate do Resident Evil Village então vai ser bem interessante principalmente para a gente poder testar ver como é que vai ser as mecânicas do game Resident Evil Village será lançado no dia 7 de maio para Playstation 4 5 Xbox One e Xbox Series X e S agora vamos entrar no assunto de The Last of Us e vamos falar sobre o que o Neil Druckmann disse em uma entrevista ao IGN Internacional referente a série e o que podemos esperar aí de conteúdo diferente ali relacionado entre a série e os jogos o Neil Druckmann que é o diretor dos jogos The Last of Us e que também é produtor executivo também roteirista junto com o Craig Mazin ali da série da HBO disse que é claro que a série vai adaptar o jogo para as telas mas que também alguns episódios vão desviar bastante do que a gente conhece nos games segundo o que ele disse especificamente ali um pouco melhor foi o seguinte abre aspas algumas vezes as coisas ficam bem próximas é divertido ver meus diálogos do jogo no roteiro da HBO e outras vezes eles desviam bastante para causar mais efeito porque estamos lidando com uma mídia diferente fecha aspas tá? mas ele também acrescentou dizendo que a HBO está fazendo um ótimo trabalho em afastar da ação mais frenética para focar mais no drama dos personagens claro porque a gente não está realmente numa mídia diferente não é um game no game a gente precisa ter sempre ação para manter o jogador focado ali em muitos momentos tá? mas também ele falou que alguns dos episódios preferidos dele até agora desviam da história e ele não vê a hora das pessoas poderem ver o que eles estão fazendo aí com a série e pelo que ele está falando aí ele parece bem empolgado para a gente ver o que vamos ter de diferente nessa série comparado com os jogos vocês já devem ter visto aqui no canal ou em qualquer outro lugar que a gente já tem a escalação dos atores principais que irão interpretar os protagonistas o Pedro Pascal que é conhecido por séries como Game of Thrones é Mandaloriano ou Narcos por exemplo e é um ator bem conhecido ali no meio da HBO ele vai interpretar o Joel e a Bella Ramsey conhecida por principalmente Game of Thrones ou His Dark Materials que vai interpretar aí a Ellie o Neil Druckmann disse que para ele e para o Craig Mazin que é o outro produtor e que aliás é responsável por uma série ótima da HBO Chernobyl tem até referência de Chernobyl em The Last of Us Parte 2 mas enfim o Neil Druckmann disse que tanto para ele quanto para o Craig o contexto filosófico da história é o principal pilar a ser adaptado mais especificamente o que ele disse abre aspas sobre coisas superficiais como se tal personagem deveria usar tal roupa por exemplo isso pode não aparecer isso é muito menos importante para nós do que capturar o núcleo de quem são as pessoas e de suas jornadas fecha aspas ele também acrescentou dizendo que tinha acabado de ver o primeiro teste de prótese para o clicker e que ele achou incrível ele disse que é animal ver essas coisas ganharem vida de verdade então pelo menos ele parece bem empolgado e temos que aguardar aí como eu sempre digo para vermos como eles vão adaptar isso para as TVs por enquanto ainda não temos uma previsão de lançamento para a série de The Last of Us aí da HBO mas eu vou trazer essa informação aqui para vocês com certeza mas por hoje é só vamos ficando por aqui muito obrigado por ter assistido até o final se você ainda não deixou o seu like deixa aí se você gostou do vídeo e também eu quero agradecer aos nossos membros apoiadores aqui do canal o PH e o ViniPlay muito obrigado lembrando que temos lives aqui todas as segundas quintas e sábados às dez e meia da noite exceto em dias diferentes aí quando tem algum evento e aí eu faço uma live de cobertura mas eu sempre aviso vocês e temos lives lá na Twitch todos os dias todo santo dia mesmo às quinze para as oito e também nas terças quartas sextas e domingos a partir das dez e meia da noite às vezes quando eu vou começar um pouco antes da live eu aviso vocês tanto no nosso grupo do WhatsApp quanto lá no nosso Discord então fiquem de olho os links estão aqui na nossa descrição então vamos ficando por aqui curtam se inscrevam e compartilhem nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live é isso aí valeu é isso aí